E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Tempo instável ainda, hein? Tem alta pressão no Oceano Atlântico, é ar frio que vem para o continente e tem áreas de instabilidade do norte da Argentina e do Paraguai descendo em direção ao sul. Dá uma confusão danada nos estados do sul do país, chove a qualquer momento e pega São Paulo também em alguns lugares, principalmente entre o oeste e o sul e até a região central. Também o litoral sofre interferência com chuva a qualquer momento. Mas é muita instabilidade entremeada aí com períodos de melhoria. De vez em quando melhora, dá a impressão que vai firmar, mas pode chover forte em alguns momentos da tarde por vários lugares do estado de São Paulo. O litoral pior porque tem essa interferência do ar frio que continua chegando até o continente e estabiliza ali na faixa da Serra do Mar e também no litoral. Chuva a qualquer momento, temperaturas ficam entre 22 e 23 graus no litoral, na capital. No interior do estado variam dos 24 aos 26, mais quente o norte, onde está uma secura danada. São Paulo é um estado do tamanho de vários pontos da Europa juntos, né? É uma variação danada e isso continua acontecendo hoje em todo o território paulista. Grande abraço a todos! Muito tempo!